Olá, minha amiga! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. E a dica de hoje é esse porta-bapão aqui, olha, feito de palitos de sorvete. Muito legal! É um organizador que você pode fazer vários desse aqui, certo? Você pode fazer mais altinho, mais baixinho, mais largo, enfim, fica a seu critério. Eu vou te ensinar a técnica e você pode fazer da melhor maneira. Mas, antes do passo a passo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like aqui pra mim, se você já gostou da ideia. Então, agora sim, vamos ao passo a passo? Vamos, então, iniciar mais um passo a passo aqui do canal Criando e Reciclando. O nosso material vai ser muitos palitos de sorvete, já pintado, cola instantânea, Três batons pra gente medir o espaço, tá bom? E vamos iniciar. Pra início, vamos colocar nove palitinhos. Ó, esse palito meu, é aquele largo, não é o normal de palitinho de sorvete, não. É aqueles de garganta, sabe? Que os médicos usam pra garganta. Então, esses são os meus palitos. Vamos precisar de nove palitos na horizontal e dois palitinhos na vertical pra dar início. Bom, vamos colocar um pinguinho de cola instantânea em cada palitinho, tá bom? Pra gente dar início à colagem. Muito bem. Vamos ajeitando. Colocando todo mundo no lugar. Certo? Agora, do outro lado. Vamos colocar uma gotinha em cada palitinho. E vamos por um segundo palito. Então, pra iniciar, nove palitos na horizontal e dois palitos na vertical. Como vocês estão vendo, eu pintei os meus palitos. Mas, você pode fazer os seus ao natural também, tá bom? Fica a seu critério. Agora, nós vamos colocar mais um palito na vertical. Em cima e outro embaixo. É só seguir o passo a passo, não tem erro, tá? Não tem segredo nenhum. Super simples. Agora, mais um palito na horizontal. Opa, eu coloquei dois na horizontal, falei vertical, né? Agora sim na vertical. Vamos colocar os nossos batons para medir os espaços, tá bom? Como eu estou fazendo. Tá certo, ó? Pra você ver a distância que nós vamos fazer um do outro dos palitos. Então, por isso, vamos colocar os batons para poder ter essa noção. Agora, vamos colar. Certo? Muito bem. Agora, vamos colocar eles na vertical. Agora, vamos medir os palitos do meio, olha. Tá vendo? O espaço para não ficar torto. Certo? Depois que você mediu, aí sim você vai colar. Depois dessa etapa, vai ficar muito mais fácil a colagem, tá? Esse é só o início, só o começo, para a gente ter noção de onde colocar todos os palitos. Tá vendo? Agora, podemos tirar os batons para a gente poder ficar mais livre na colagem. Agora, é só seguir todos eles, tá vendo? Muito fácil. A altura vai depender do seu gosto, tá bom? Então, eu não coloquei quantidade de palitos, porque eu não sei a altura que vocês vão querer fazer. Tá? Eu medi para ver se continuava tudo certinho, você viu? Agora, vamos até onde você quiser. Eu achei essa altura, para mim, ideal, tá? Aí, vai de você. E a decoração também fica a seu critério. Eu resolvi colocar meia pérola, mas você pode colocar o que você tiver em casa. Tá bom? Se você não quiser colocar nada, também pode ser. E é esse o nosso passo a passo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui para mim. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Você gostou da ideia? Gostou da dica? Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui para mim, que isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu poder trazer mais vídeos como esse toda semana. Todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal, ok? Mas antes de finalizar este vídeo, eu sempre deixo um recadinho aqui para você, minha amiga artesã, que tem muitas dificuldades em vender o seu artesanato. Isso mesmo, eu trouxe a solução para você. Eu tenho uma colinha aqui, que eu vou te passar o que eu vou te indicar. O que seria um treinamento Facebook para artesanato? Esse treinamento, ele tem seis modos. Nesses modos, ele vai te ensinar como você, se você não tem uma fanpage, por exemplo, ele vai ensinar você a criar sua fanpage, você a criar anúncios, gatilhos mentais. O que seriam gatilhos mentais? São frases, são posts bem elaborados para você fazer no seu Facebook. Enfim, é completíssimo. E além do treinamento, você vai ter cinco bônus gratuitos, incluso totalmente grátis, nesse treinamento. que são um livro digital de gatilhos mentais, que eu acabei de citar para você, um mini curso Segredos Artesanos de Sucesso, negócio de artesanato de sucesso, alta produtividade de sucesso, marketing profissional de artesanato, e moldes para peças de artesanato, minha amiga. É muito bom. Além de tudo, ele é 100% garantido. Ele tiver sete dias de garantia, você pode usar ele por sete dias. Caso você não goste e não te interessou, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Isso é muito importante. Então, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. E outros cursos também, que eu indico, que são Fábrica de Laços e Tiaras, Tiaras para Bebê, Fábrica de Luxos, Cursos de Reciclagem, Cursos de Crochê. Tem, acho que uns 5, 6 cursos de crochê, que está super em alta agora, e que você pode ganhar um dinheirinho muito bom também, um bom crochê. Enfim, eu tenho muita dica legal, muita mesmo. Você pode entrar em todos os sites, todos os links que eu deixo aqui, com segurança, tranquilo, que não tem problema algum. Tudo que eu trago aqui para você, minha amiga, é de garantia e é sossegado, tá? Não tem problema nenhum, beleza? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho